O que quero fazer neste vídeo é discutir um grupo especial de triângulos chamados triângulos 30, 60, 90. Acho que sabem por que são chamados assim. As medidas das amplitudes dos seus ângulos são 30 graus, 60 graus e 90 graus. E o que vamos provar neste vídeo, e é algo que costuma ser muito útil, pelo menos para muito do que aprendem nas aulas de geometria e mais tarde nas de trigonometria, são as razões entre os comprimentos dos lados de um triângulo 30, 60, 90. Se a hipotenusa tiver comprimento x, lembrem-se, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Se a hipotenusa tiver o comprimento x, vamos provar que o lado mais curto, que é o lado oposto ao ângulo de 30 graus, tem comprimento x sobre 2. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus? O lado oposto ao ângulo de 60 graus? O lado oposto ao ângulo de 60 graus terá o comprimento raiz quadrada de 3 vezes o lado mais curto, ou seja, raiz quadrada de 3 vezes x sobre 2. Será esse o seu comprimento. É isso que vamos provar neste vídeo. Depois, em futuros vídeos, vamos aplicar isso. Vamos mostrar a utilidade disto. Vamos começar por um triângulo que conhecemos bem. Deixem-me desenhar um triângulo equilátero. Desenhar os triângulos é sempre a parte mais difícil. Este é o melhor triângulo equilátero que consigo fazer. Vamos chamar-lhe ABC. Vamos assumir que desenhei um triângulo equilátero. Portanto, o triângulo ABC é equilátero. Se é equilátero, significa que todos os lados são iguais. Suponhamos que é um triângulo equilátero com os lados com comprimento x. Este lado mede x, este também mede x e este também mede x. Também sabemos, com base no que já aprendemos acerca dos triângulos equiláteros, que todos estes ângulos terão a amplitude de 60 graus. Portanto, este tem uma amplitude de 60 graus, este também tem uma amplitude de 60 graus e este também tem uma amplitude de 60 graus. Agora, o que vou fazer é traçar uma altura a partir deste ponto cá em cima. Vou traçar uma altura. Por definição, uma altura intercepta a base formando um ângulo reto. Assim, este ângulo é reto e este também. E é muito fácil de ver que, além de ser uma altura, além de ser perpendicular à base, é muito fácil de ver que também é uma bissetriz da base. Podem parar o vídeo, se quiserem, e confirmar isso. Mas isso resulta do facto de ser fácil de provar que estes dois triângulos são congruentes. Deixem-me provar-vos isso. Chamemos a este ponto, ponto D. Os triângulos ABD e BDC partilham, evidentemente, este lado. Este lado é comum a ambos os triângulos. E depois podemos fazer, este ângulo aqui é congruente com este ângulo. Este ângulo é congruente com este ângulo aqui. Portanto, se estes dois são congruentes entre si, os ângulos do terceiro vértice também têm de ser congruentes entre si. Este ângulo aqui tem de ser congruente com aquele. Portanto, estes dois também são congruentes. Podemos usar uma grande variedade de critérios de congruência. Podemos usar a congruência lado-ângulo-lado, lado-ângulo-lado. Podemos usar a congruência ângulo-lado-ângulo. Qualquer uma delas serve para provar que o triângulo ABD é congruente com o triângulo CBD. E isso serve para o seguinte. Como eu já disse, podemos usar o critério ângulo-lado-ângulo ou lado-ângulo-lado. O que nos apetecer usar. Isso serve para nos dizer que os lados correspondentes destes triângulos serão iguais. Em particular, o comprimento de AD será igual a CD. AD será igual a CD. São lados correspondentes. Portanto, estes são iguais entre si. E se sabemos que são iguais e que a soma dos dois é X, lembrem-se, este era um triângulo equilátero cujos lados mediam X, também sabemos que este lado será igual a X sobre 2. Sabemos que este será X sobre 2. Além de sabermos isso, ao traçarmos esta altura, mostramos que este ângulo tem de ser congruente com este e que a soma das suas amplitudes tem de dar 60. Portanto, se temos dois ângulos iguais e a soma de ambos dá 60, significa que este ângulo tem uma amplitude de 30 graus e este também tem uma amplitude de 30 graus. Já mostramos um dos aspectos interessantes de um triângulo 30-60-90. Se é hipotenusa, reparem, não vos chamei a atenção para isso. Ao traçar esta altura, dividi este triângulo equilátero em dois triângulos 30-60-90. Triângulos 30-60-90. Já vimos que, se o lado oposto ao ângulo de 90 graus medir X, o lado oposto ao ângulo de 30 graus medirá X sobre 2. Foi isso que vos mostrei aqui. Agora, só temos de descobrir a medida do terceiro lado, do lado oposto ao ângulo de 60 graus. O lado oposto ao ângulo de 60 graus, aqui. Vamos chamar-lhe... Vamos chamar a este comprimento... Vou usar as letras que já temos aqui. Este é o lado BD. Agora, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. BD ao quadrado mais este comprimento ao quadrado, mais X sobre 2 ao quadrado, será igual à hipotenusa ao quadrado. Vejamos, BD ao quadrado mais X sobre 2 ao quadrado. Estou apenas a aplicar o teorema de Pitágoras. Mais X sobre 2 ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, é igual a X ao quadrado. Só para que fique claro, estamos a falar deste triângulo aqui, estamos a falar deste triângulo que está aqui à direita, e estamos apenas a aplicar o teorema de Pitágoras. Este lado ao quadrado mais este lado ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. E agora, vamos lá ver quanto mede o lado BD. Temos BD ao quadrado mais X ao quadrado sobre 4. X ao quadrado sobre 4 é igual a X ao quadrado. É igual a X ao quadrado. Podemos considerar isto 4X ao quadrado sobre 4, como é óbvio, é o mesmo que X ao quadrado. Depois, se subtrairmos 1 quarto de X ao quadrado a ambos os lados, ou X ao quadrado sobre 4 a ambos os lados, dá BD ao quadrado é igual a 4X ao quadrado sobre 4, menos X ao quadrado sobre 4, é igual a 3X ao quadrado sobre 4. É igual a 3X ao quadrado sobre 4. Calculamos a raiz quadrada em ambos os lados e dá BD é igual a... É igual a raiz quadrada de 3 vezes X vezes X. A raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de X ao quadrado é X sobre a raiz quadrada de 4, que é 2. E BD é o lado oposto ao ângulo de 60 graus. Portanto, já está. Se a hipotenusa mede X, o lado oposto ao ângulo de 30 graus medirá X sobre 2. E o lado oposto ao ângulo de 60 graus medirá raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes X. Ou raiz quadrada de 3 vezes X sobre 2, consoante prefiram.